Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil castelo ergui E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas previ O teu corpo é luz, sedução Poema divino cheio de esplendor Teu sorriso prende e nebria Então pense, és fascinação, amor A sorrir, a cantar e a beijar Nossas bocas se uniam então E os campos sorrindo viviam E nos vendo as flores se abriam Mais um destino mau certo dia chegou E sem o teu meu coração secou Hoje sombra só do que foi Minhas ilusões o destino levou Nada mais existe desde que partiste E em meu coração só saudade ficou Vivo com o passado a sonhar Vem no dia ainda em meu coração Mas tudo promessas que meras mentiras Da tua fascinação A sonhar sang A sonhar sang Música Música Música